O que eu vou cantar agora Não é coisa de cidade Não se aprende em faculdade O senhor preste atenção É coisa do sertão O instrumento é de matuto Esculpido em pau bruto Só na base do facão É um lundo de São Francisco Um samba de seu biano Uma toada de Humberto Um coco pernambucano Um batuqueiro batucano Um batuque onipresente É a ciência do repente No martelo alagoano Pra quem vê o arco entorta Pra quem entora é a razão Da vazão do mundo afora Das histórias de quem foi Quem tem boi o gado toca Quem tem planta rega a selva Quando eu vou, vou de rabeca A vida é essa que me resta Cantador O que eu vou cantar agora Não é coisa do sertão Não é coisa de cidade Não se aprende em faculdade O senhor preste atenção É coisa do sertão O instrumento é de matuto Esculpido em pau bruto Só na base do facão Alumioso, juazeiro O vaqueiro, aboiando É caissara, fandengueira É roxinol, paraibano Batuqueiro batucano Um batuque onipresente É a ciência do repente No martelo alagoano Umavivida Um batuque要 Um batuque É mazo O velho Deh隨que Você tem o seu E Deh Um batuque Pra quem vê um arco em torta Pra quem tor é a razão Da vazão do mundo afora Das histórias de quem foi Quem tem boi ou gado toca Quem tem planta rega ceiva Quando eu vou de radeca Vida é essa que me resta cantador Vida é essa que me resta cantador Vida é essa que me resta cantador